O que é requisitos arquiteturais? Explicando isso de novo, eu vivo falando deles. Requisitos arquiteturais são os requisitos que impactam na arquitetura. Então, seja ali requisitos de negócio que inferem na arquitetura, que às vezes tem mesmo alguma coisa ali que força você a desenhar de um jeito diferente de negócio. Seja um requisito de segurança, que tem que ter uma ferramenta X ou outra, ou o modelo tem que suportar manter ali histórico por X tempo, por causa de LGPD, tem que suportar você apagar dados da pessoa, mas o modelo continuar sendo consistente. Enfim, tem muitas coisas aí de requisitos de segurança, de negócio, e principalmente requisitos não funcionais, que praticamente todos eles impactam na arquitetura, que caracterizam RAs, requisitos de arquitetura. Então, com base neles, é que os desenhos devem ser feitos. Então, você precisa ter um ponto de partida para fazer o seu desenho, para escolher uma tecnologia, para escolher um padrão de projeto, para escolher um padrão de arquitetura. Então, o teu desenho normalmente deve refletir essas coisas. Senão, não faz nenhum sentido. Você não vai desenhar um negócio porque você acha que é daquele jeito o ideal, ou porque você acredita que o melhor seria aquilo, ou porque você já fez isso no outro projeto e vai simplesmente replicar aquilo para esse projeto. Não existe uma arquitetura perfeita. A arquitetura é mostrar visões, tangibilizar visões que são um compilado de tecnologias, padrões. É isso. Nada mais do que isso. Não existe uma corretora perfeita. É isso. O que eu acho que tinha que tirar a baixa sua Waltura. Então, eu acho que você pode 치�ul� em uma boa razão deão. Esses немensõesõesõesと思avam? Era uma batata de loja que estava começando astellung do projeto. Vogue assim estava as feitas. Nós não temos necesitado esses problemas. vasious.